O presidente Bolsonaro disse hoje que não vai virar as costas ao presidente Trump. Bolsonaro visitou uma feira de Brasília para sentir a recuperação da economia. O presidente chegou de surpresa na maior feira popular de Brasília e deu trabalho para a segurança. Em entrevista ao jornal da Record, Bolsonaro disse que, em conversas com empresários e a população, nota que o país recupera a confiança. Tive informações na questão econômica, que o número de pessoas vindo aqui é muito grande. É sinal que a economia está reagindo e sentimos o povo também, para críticas ou elogios. Graças a Deus não houve crítica nenhuma. O presidente pensou em fazer compras de Natal, mas com o tumulto saiu de mãos vazias. Queria comprar aqui, mas não deu não. A minha esposa vai comprar presente para ela mesma, tenho certeza disso. Nesse Natal, o que o senhor gostaria de dar de presente à população brasileira? Emprego, né? O melhor programa social que pode existir é esse. É esperança, é confiança, é emprego. Sobre a promessa de ligar para o presidente Donald Trump, a fim de convencer o americano a desistir de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros, Bolsonaro fez mistério e disse que não revelaria aos jornalistas um suposto telefonema. E voltou a acenar ao colega americano ao dizer que não dará as costas aos Estados Unidos, mesmo com Trump falando grosso. Por enquanto não foi sobretaxado nada, só tem a promessa dele no Twitter. Eu acredito no Trump, não tenho nenhuma idolatria por ninguém. Não é porque um amigo meu falou grosso de uma situação qualquer, eu já vou dar as costas para ele, não.